Sr. Presidente, Srs. Membros de Governo, Srs. Deputados, Podíamos chamar este debate o debate da má consciência, o debate da má consciência do Partido Socialista e do Governo em relação ao investimento público. Quando no final de 2015 esta maioria e este Governo se apresentaram aos portugueses, apresentaram-se como os heraldos do investimento público. O investimento público ia ser o fator chave e determinante para o crescimento económico. Hoje, passados três anos de governação, todos sabemos, todos podemos comprovar que isso era retórica, que não era mais do que retórica, só retórica. A prática deste Governo tem sido todo o seu contrário. Podemos mesmo afirmar que 2016 e 2017 foram anos negros para o investimento público. Os números não enganam. Ao contrário da retórica, em 2016 o investimento público atingiu o mínimo histórico. Nesse ano, o investimento público foi de apenas 1,5% do PIB, batendo mínimos históricos não apenas em Portugal, mas em toda a União Europeia. Um verdadeiro recorde negro. Em 2017, e ao contrário da propaganda política e ao contrário do prometido e plasmado no Orçamento de Estado, o investimento público voltou a cair, mais de 8,5%. O valor de investimento executado ficou abaixo do valor orçamentado em mais de 850 milhões de euros. É inaceitável. É inaceitável que a execução orçamental em 2017 do investimento público, em áreas tão importantes como a saúde ou a educação, tenha ficado abaixo dos 50%. Na saúde, só em 2017, ficaram por executar cerca de 120 milhões de euros de investimento. É muito dinheiro. E por isso é que não houve 20 milhões de euros para realizar a aula pediátrica do Hospital de São João. E por isso é que a segunda fase de obras de requalificação do Hospital de Gaia foram adiadas. E por isso é que não foi feito o investimento de substituição de grande parte de equipamentos hospitalares que, segundo o bastonar da Ordem dos Médicos, estão fora do prazo e a precisar de fazer manutenções obrigatórias. Na educação, também ficaram por realizar cerca de 140 milhões de euros de investimento. Esse valor certamente que daria para requalificar muitas escolas, como por exemplo a Escola Alexandre Colano no Porto, que nunca foi prioridade do Governo. Também por isso é que as obras de requalificação do Conservatório Nacional de Lisboa, num valor de 9,2 milhões de euros, estarão atrasadas mais de dois anos. E todo este corte no investimento público, realizado num ano, em que Portugal teve a maior carga fiscal de sempre, 34,7% do PIB. E 2018? Parece-se voltar a não trazer boas notícias para o investimento público, mesmo depois de dois anos de verdadeiramente serem negros para o mesmo investimento. No passado dia 5 de março, o Primeiro-Ministro anunciava Chegou a hora de apostar no investimento público. Mais uma vez, a prática não tem nada a ver com a retórica. Até maio, a execução das despesas de investimento foi novamente mediuque. Apenas 18,7% do orçamentado. Demasiado pouco. Demasiado pouco e demasiado mau para ser verdade. A realidade nua e crua, aquela que não se pode esconder aos portugueses, é que este Governo tem utilizado o investimento público como uma variável que se sacrifica para poder cumprir as metas do déficit público. Dois exemplos. Podiam ser muito mais. Infelizmente, exemplos não faltam. A execução do corredor ferroviário Sines-Túbal-Lisboa-Caia, fundamental para as nossas exportações e de que acordo com o programado no PET e 3+, estaria numa fase adiantada de construção. Ou ainda, a requalificação da linha da beira baixa que já poderia ser uma realidade e que anda a ser sistematicamente adiada à sua conclusão. Pobre e perigosa visão ideológica de curto prazo deste Governo, que aposta em aumentar despesas correntes, tendo por conta partida aumento de impostos e o sacrifício do investimento. E nunca é demais lembrar que todos os partidos que parlamentarmente apoiam este Governo são cúmplices desse sacrifício do investimento público. Todos apoiam, todos aprovam. Este Governo vive para hoje, vive para a sua sobrevivência. Não pensa no longo prazo, não prepara o futuro. E agora, são mais anúncios, mais propaganda. Agora, com este Programa Nacional de Investimentos, é que o investimento vai acontecer. Agora é que vai ser. Vai ser, mas só entre 2021 e 2030. A este o horizonte temporal de execução deste Programa de Investimentos. Mais uma falácia que estão a tentar fazer acreditar os portugueses. O investimento público é necessário agora, não a partir da segunda metade da próxima legislatura. Este Governo tem de uma vez por todas assumir que é sua opção política, ou opção política legítima, não executar investimento público para cumprir metas orçamentais. Assumam isso, sejam verdadeiros perante os portugueses. Assumam que não quiseram ou que não foram capazes de fazer conviver duas realidades, investimento público e cumprimento das metas do déficit público. Assumam que, como consequência desta vossa visão, os portugueses estão a ter menos serviços públicos e de menor qualidade. Assumam o abandono da manutenção das nossas infraestruturas e que, cada dia que passa, as obras são mais prementes. Assumam as vossas opções. São as vossas opções políticas. Está na hora de o Governo abandonar a propaganda política inconsequente. Está na hora de fazer aquilo que não fizeram nos últimos três anos. Executar, realizar, dotar as empresas públicas de meios financeiros para elas poderem cumprir as suas funções. Podem já começar a executar. Todas as obras previstas no PET e 3+, têm o acordo do PSD. Não vamos perder mais tempo. Parem com os cortes, parem é com as cotivações. Parem, sobretudo, com os anúncios de investimentos de Governos futuros. Disse.